Olá, boa tarde. Eu sou a enfermeira Josiane, residente ali na Unidade de Saúde da Família do Parque do Sol. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto de poericultura. Então, o que é a poericultura? A poericultura é a ciência que se dedica ao estudo do desenvolvimento físico e psíquico das crianças. Isso acontece através das consultas realizadas, que pode acontecer tanto no âmbito particular como no SUS, nas consultas na Unidade de Saúde da Família. E qual o objetivo das consultas de poericultura? O acompanhamento no crescimento e desenvolvimento das crianças, onde a gente vai fazer a mensuração no tamanho das crianças, das medidas antropométricas. E assim a gente registra também na caderneta da criança. Monitoramento dos fatores de risco, através das medidas antropométricas, também a gente pode estar identificando fatores de risco no desenvolvimento dessas crianças. Desde perímetro cefálico, altura, peso, orientações sobre o aleitamento materno, orientação sobre introdução alimentar, cuidados de higiene, entre outros. Então, tudo isso abrange nas consultas de poericultura. A gente vê a criança como um todo, desde o período do seu nascimento até a parte do início da adolescência. Na adolescência, essa criança também recebe um amparo através do programa de saúde na escola. Ela também recebe orientações de cuidados com a sua saúde. Os profissionais que fazem esse tipo de atendimento são enfermeiros, médicos e dentistas. E também, dependendo de alguns casos, podem envolver toda uma equipe multiprofissional. Isso varia de caso para caso. Nas consultas, ali na unidade básica de saúde da família, a gente reveza entre uma consulta com a enfermagem e uma consulta com o médico. E, posteriormente, a essas consultas, a gente referencia essas crianças para o odonto, que também é assistida ali na parte de saúde bucal. O Ministério da Saúde recomenda sete consultas de rotina no primeiro ano de vida dessas crianças. Sendo entre o terceiro e quinto dia de vida do recém-nascido, primeiro mês de vida, segundo mês, quarto mês de vida, sexto mês, nono mês, e o décimo segundo mês. Essas são as consultas de primeiro ano da criança. Do segundo ano de vida, são duas consultas. Acontecendo no décimo oitavo mês de vida da criança e na vigésima quarta. Após o segundo ano de vida dela, as consultas passam a ser anuais. Mas a gente sempre reforça nas consultas que, se os pais ou responsáveis notarem alguma normalidade, algum fator de risco que a criança estiver apresentando, já pode estar procurando unidade de saúde. Não necessariamente esperar que aconteçam essas consultas de ano em ano somente. Então, caso seja encontrado alguma normalidade nas consultas, o que é feito? A criança será encaminhada para o profissional especialista para melhor avaliação do caso. Por exemplo, se a gente nota uma criança com dificuldade na fala, a gente vai fazer essa referência para o profissional fonoaudiólogo. Alguma criança com algum estado de nutrição, a gente vai fazer o encaminhamento para o profissional nutricionista e assim por diante. Temos também o apoio do profissional pediatra. Então, conforme a necessidade daquela criança, a gente vai fazer referência para o especialista no caso. Atenção, é importante que os pais ou responsáveis fiquem atentos no desenvolvimento das crianças e levá-las nas consultas preconizadas, né? Então, a gente também orienta que a conversa, ela não pode deixar de acontecer com a criança. Perguntar como foi o dia dela, né? Como que foi o dia dela na escola, quais atividades ela realizou, né? É perceber qual que é o desenvolvimento dessa criança, a interatividade com outras crianças, né? Porque aí você vai notando se há alguma diferença de comportamento psíquico ou emocional. E lembrando, a criança e o adolescente têm direito por lei à proteção à vida e à saúde. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo 1º, artigo 7. Então, essa criança, por lei, ela tem o direito à saúde. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição.